E aí pessoal, Sans 0079 Games Retro E hoje vamos tirar um Versus aí com meus irmãos Paulo e Celso. Fala aí Paulo. E aí Celso? E aí, beleza? Vamos lá, vamos tirar um Versus aí desse jogo aí. Eu jogava muito aí nos anos 90. E graças ao Celso, né Celso? Pegava uns games na pira do rolo lá. Varia vários rolos aí. É demais. Na última vez a gente mostrou o modo Arcade, né? Salvando o jogo. Mas agora só vamos tirar um Versus aí, estilo Game Beats. Não vai fazer união não, viu? Que eu não gosto disso aí não. Não, o esquema é matar o Ninja, né? O Ninja precisa morrer. Cada um por si, por favor. Ele tá falando que é o melhor? Cara, ô... Chuka. Perta aí o botão... Ele nunca aperta o botão. Qual tela? Vai sair mesmo, vai sair mesmo. Ele ia pegar meu poderinho. Ah, mano. O cara é um imitador, velho. Qual que era o meu poder, velho? Esqueci, era o Chase, né? Era o Chase. Não, a máquina tá com o poder ali e eu vacinando. Ó, vem com... Panela não. Ah, tem dois Harry, mano. Não, cara não possível. Mata o Harry da luva preta, hein? Cuidado, cara. Só te avisei. Não. Mata o Harry mal. Nossa. Toma. Ah, mano. Ó, ó a trairagem, cara. Ah, eu peguei no Harry. No Harry. Eu sanquei. Ó, tô assistindo todo mundo. Vem não que eu tô assistindo todos. Fica quieta aí. Ah, filha da... Mãe. Mano, olha a vida que isso tira, cara. Escapou, hein? Olha, mano. Tira muita vida isso aí, cara. Não me tira, mano. Escapa, tira. Que poder roubado, cara. Nossa. Olha isso. Matou. Matei não, tá, viu? Você matou nós dois, ô? Ah! Olha lá. A merda. Sim. Caraca. Ó, mas o poder é muito roubado, velho. Você vai acertar duas vezes, já era. Olha quem venceu. O cara ficou lá no cantinho, lá, sem fazer nada. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Aí. Doble de hit do que eu. Aí saiu o cara que luta, né? Luta. Você só solta a Knife, só. O cara que luta... Isso é o segredo do cara que luta, né? Diferente. O que luta é o que se esconde feito com uma fontila. Marcos cantos da tela e soltam o Knife, velho. Diferente. O cara que luta e o que se esconde. É. Ah! Vou matar o Celsa, velho. Celsa, vem cá. Não, mano. O que eu? Não, eu tirei nele. Ah, você tá tá pedindo, velho. Não, tirei nele. Você tá pedindo. Calma aí. Ah, esse missile aí seu aí, cata tudo junto, velho. Calma de novo. Ah, mas não tire a vida que você tinha. Nossa! O outro ali... Parou alto e avante agora, velho. Celo. Uma vida. Braça. Vamos. Ok. Uh! 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 Tive o Harry! Ah, man. Tive o Harry! Escapou, mano! Uh! Tive o Harry! Tive o Harry! Tive o Harry! Não, 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 não! Tive o Harry! Ah, acertei o bagulho ali, mano! Tive o Harry! Ah, man! Duas vezes! Ah, man! Vai ter uma vida, uma chance de vencer. Nossa. Opa, 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 oi, tirei. Opa, acabou. Ah, não, mano. Tira esse tempo aí, velho. Tira esse tempo aí. Não vai dar certo, não. Dá pra tirar o tempo? Dá, pô. Não lembro, não. Acho que não dá, não. Ah, é por isso que eu perguntei. Quase, hein? Quase, por dois pontos, hein? Ah, e esse look aí? Nossa senhora, 14. Como é que eu vou alcançar vocês desse jeito? Vai ser muito. Como é que eles estão sortindo? É mentira. Tem que bater, bater é o primeiro ponto. A bola é bola. Opa, otário. Oxe, comecei a andar sozinho ali, ó. Olha lá, ajuda aí, ó. Ih, é seu controle. Me ajuda. Não, 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 não. Vamos terminar essa. Olha lá, velho. Ah, o debugou, velho. Bugou o controle insano, mano. Olha lá, lá, lá. Calma, calma, calma. Ah, velho. Ah, velho, você não valeu não, mano. Deixa eu terminar esse áudio. É o último áudio, velho. O computador da Xuxa aí, ó. Zoou meu boneco, caralho. É o frio aí, pô. Você se mexeu muito. Mexe nada não, mano. Você... É... Esse peixe da Xuxa aí seu aí, mano. Pelo menos eu não dá pra gravar. Ah, deixa eu lá quieto. Não bate mais em mim, não. Não bate mais em mim, não. Ah, o computador vai lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Não se lascar, mano. Tem que terminar esse áudio, mano. Bota 20 segundos, ó. Aproveitar e ela tá todo mundo. Perdei. Não ganha mais nada. Esse aí não valeu, não. Tá todo mundo. Essa não caiu. Olha lá o outro que ganha ponto lá, ó. Vai. A cabeça. Ainda tô vivo, mano. Toma. Ele ganhou. Ele ganhou, vai. Ele ganhou, ele ganhou, vai. Vamos ver quantos pontos o Sam fez. Nada, né? As vezes ele faz pontos de sorte, viu? Vai saber. Ah, é? Mais que correu mais. Ah. Dezessete. Sem um ninja pra me atrapalhar. Ah, hã? O cara passou um branco. arruma aí meu controle por favor fechar uma dor de dor vai vai que nem segundo voltando aí os caras me sabotaram aí ó viraram o meu controle sabia que ia ganhar zero isso né mas vou mostrar o segredo eu tava feliz que eu tinha ganhado vamos pôr a tela, vamos pôr aquela tela no céu agora eu quero ver quem vai ganhá-la ali é cagada, vai ser na cagada pega o Harry Kane muito bom essa tela Harry Kane o que inicio mesmo vai subindo vai subindo essa tela é o melhor poder eu vou jogar as Negra, Ninja, Mega Man e Travecão 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 tá aí agora o primeiro é o Celso ah, já foi pra casa do chapéu toma ele tá lá em cima, carimbando todo mundo vai embora Celso joga o Celso lá embaixo toma toma aí vocês nossa, eu já perdi tudo na estimida como? olha o bagueba vim aqui não, ahhh sai não voei lá pra casa do chapéu velho ahhh me matou o Celso toma não não vai perder vai perder ah ous cuidado, Celso jamais perder eu tô fazendo só tem a ver isso é que em matou ela caraca ganhou a imagem lá estamos a uns 50 mil pés de altura por aí cair lá que já era morte vamos ver a pontuação o amor que isso eu fui melhor 20 mil pontos ali quase encontrou com você cuidado em 3m pra mim acho eu acho a mulherzinha dele você ganha toda vez aqui nada a ver se ganhar você ganhou ganharam que você pula você pula o poderes ao cair o outro se pula lá mas ele tem que enfrentar a um batendo o outro o seu balan e vai falar que já não tem que sair aipala é e ele lá e ele pega o carro seu corpo pequeno não é nem aneném O modo neném, o modo neném, o modo neném, o que, o que, como, aprendi o bagunho novo, aprendi o bagunho novo, aprendi o bagunho novo, nossa, minha vida, nossa, o que aconteceu, mano, nossa, o modo neném, o modo neném, o modo neném, é, milhares, com parada ali, agachada e ganhou, o modo neném, é uma técnica ninja, Porque ele fica invencível no modo neném, mano, ele não conhece, ficou invencível no modo neném, joguei o míssil na cabeça dele, ó, os três, nossa, 666, caraca, mesmo pontuação os três, medalha de ouro, de novo, de novo a medalha de ouro, do jeito vai ser a aliança, aliança, pega o ninja, aliança, pega o ninja, Aí, ó, ela já, entrou na aliança, já, ah, é a aliança, aí, ó, não, aliança, pega fogo, é, vocês, ah, errei, né, ah, graça, patei nessa travessa, tons, vinte reais, tchau, merda, Ah, vinte reais, é isso, é, é, pra fazer caridade, isso foi real, ó, toma, vou matar ele, foi ótimo, ai, foi ótimo, fica, Sark, não, ah, mano, eu te salvei sem querer, vai para o outro mundo, sou o Yusuke agora, você vai conhecer o outro mundo por querer, não, ah, traidor, olha só, mano, ai, 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 o corpo que cai, Ai, 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 ai o ativo moda neném que foi de mim no modo meio da rapidez de nós o joguei melhor os três e conseguir ganhar verdade de ouro de novo pra mim droga foi injusto foi injusto minhas habilidades um rádio com rádio eles vão até lá e que vocês são bons a fazer o gelo um pôr do gelo nossa no gelo horrível para finalizar então essa aqui ó humilhação em seu deserto em relação ao início depois é um milhete o caramba em terceiro matei para tentar fazer conta vou te tacar vou deixar pendurado aí é bom ver que deixa aqui melhor eu vou acabar com esse trouxe aqui ó e aí não sei lá olak o nosso poder dele mesmo oa Nossa, velho Nossa, cara Minha vida Olha o seu corpo Não faça isso Não faça isso Fica daqui Caramba Não, eu só fiquei pra lá e pra cá Consegui ganhar uma Fiquei pra lá e pra cá Nossa O céu se arregaçou Morreu o cifo Ficou cenário de vida Ele tá fazendo ponto assim Por causa do Hurikane Aí ó Vamos Vem cá Vem cá vocês Estão olhando Vem aí Vem aí Uma espada leca Nossa Você é louco Caramba Calma O poder aí tá foda mano Esse poder aí Os 6-2 tá com ele? Não Eu tô com Mas tem mais alguém É só o Celsius Não É só o Celsius Mano Com esse cara aí Esse poder aí é perfeito Vai morrer O que é isso? O poder do bolsa ali ó O gordo de bolsa Puta meu Puta sacanagem Vixe Ferrou 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 Olha lá Olha o cara com de vida velho Minigamei Minigamei Eu ganhei um bagulho Não acredito Eu acredito Ganhou Onde tu bolsa Cara Minigamei Minigameiro Ficado Ó Gastei Minigameiro Toma Toma Abaco o Celsius Porque eu estou sendo perigoso Celso vem cá Muito perigoso Toma Não Celso Moro Nossa Vou pegar o bagulho Eu me tô roubado Você tá perdendo Toma Toma Clébis Morra Clébis Morra Clébis Nem foi você o bolso tá com a pedra também na cabeça e eu não vou fazer um milenço cara como mesmo aí vamos ver aí valeu pessoal gostou aí comente aí se inscreva aí falou falou aí com vocês aí também falou